Sabe aquela brincadeira inocente e simples de jogar futebol no meio da rua com os amigos? Uma simples brincadeira de criança, jogar bola no meio da rua durante uma manhã tranquila aqui em Presidente Dutra acabou virando caso de polícia. Essa meninada aqui que acaba de comemorar mais um gol, acabaram tendo sua bola subtraída por uma vizinha. E eles não pensaram duas vezes e foram até a 13ª Delegacia Regional, que fica aqui perto. Nós estávamos abrindo bola aí, aí a bola não chegou nem perto da casa da mulher ali, ela tomou a bola. Aí todo mundo ficou com medo de ir lá na delegacia, eu fui lá, aí conversei com a mulher lá, a mulher falou, eu perguntei, cadê o delegado? Ela falou, tá ali, chama ele ali. Eu fui lá, conversei com ele, ele deu 20 reais pra gente, ele comprou a bola. Aí nós fomos lá, tirei uma foto e voltamos. E a vizinha, rapaz, cadê a bola velha? Ela devolveu? Não. Ela falou que a próxima vez ela falou que ia furar a bola e disseram que o delegado falou que quem furasse a nossa bola ia pela delegacia que ele ia prender. Após procurar a delegacia e formular a denúncia, os meninos foram surpreendidos pelo delegado. Tudo porque a bola na qual a molecada usava durante a pelada estava em péssimas condições. Eles decidiram vir até a delegacia e pedir uma providência policial, a polícia civil, né, pra que se recuperasse a bola deles que teria sido subtraída indevidamente pela senhora, né, já que ela não tinha esse direito. E aí perguntei a eles como era essa bola, né, como era, eles disseram que era velhinha a bola, que já estava bastante murcha, mas que só tinham aquela bola pra brincar, né. Então a gente resolveu doar uma bola, fazer melhor, né, ao invés de ir atrás de uma bola velha, a gente doou uma bola nova, pedimos pra que eles fossem comprar, os investigadores levaram eles pra comprar uma bola do gosto deles. Eles compraram essa bola e já era pra deixar eles em casa, mas eles vieram agradecer, né, vieram agradecer o presidente aqui na delegacia, a oportunidade em que a gente tirou aquela foto, né, e postou, a gente postou no Instagram oficial da polícia civil aqui do presidente Dutra, pela situação inusitada, né, inédita. Ficamos surpresos com a situação, mas também ficamos bastante felizes, já que demonstra uma confiança na polícia civil aqui do nosso município, né. E a gente tem feito esse trabalho de aproximação com a sociedade, que é bastante importante, de polícia e cidadão. Então a gente tenta ao máximo se aproximar e esse ato das crianças, né, você vê criança, é um ser puro, nos deixou bastante felizes. Diante da situação inusitada, o titular do 13º distrito intimou a vizinha por subtração de objetos e os meninos, enfim, puderam se divertir novamente, agora com a bola nova. Pedimos à mulher, que a vizinha, que não subtraísse mais a bola dos meninos, né, que deixasse os meninos brincar, que era melhor eles estarem brincando do que estar fazendo outra coisa, ou coisa errada, né, que a criança é para brincar, e quem nunca jogou na rua, né, é a melhor brincadeira que existe. Então foi tudo resolvido dessa forma, graças a Deus todas as partes saíram satisfeitas, e esse é o nosso trabalho, o trabalho da polícia civil que a gente tem feito aqui. A gente tem que cuidar desde dessas situações mais inusitadas até crime de homicídio, atrocínio, roubo e por aí vai. Então faz parte do nosso trabalho, o importante é que terminou tudo bem e as crianças saíram daqui felizes, que foi o que deixou a gente mais feliz também, né. Delegado, duas perguntas. Crianças podem fazer essa denúncia? E a segunda, constitui crime o que a senhora fez? Sim, em tese, em tese sim, né. A gente nem se deteve muito nessa análise, porque foi uma história tão diferente, tão inusitada, como já disse, que a gente tentou resolver da melhor forma para as crianças, né, e o que foi feito. Mas a gente não esperava essa repercussão, né, lógico que a gente não esperava, postamos no Instagram, por conta de ter uma situação inusitada e para que as pessoas tenham conhecimento que podem vir à delegacia, né, que serão bem tratadas, que a polícia não é nenhum bicho e que nós estamos aqui para defender a sociedade, né, seja qual o problema for, se chegar aqui serão atendidos e a gente vai trabalhar para resolver a demanda que nos é trazida.